Olá pessoal, aqui é o Leodenice Camargo e hoje eu vim trazer essa aula deliciosa pra vocês. Hoje vamos aprender a fazer as balas de pinga ou balinhas de cachaça, como alguns conhecem. Olha a textura deliciosa que fica no meio. Hum, ela geladinha, não tem nada melhor. Bora aprender essa delícia? Para darmos início a nossa receita, aqui eu tenho uma panela de fundo grosso com 5 litros de capacidade. E eu vou adicionar 250 ml de água. Vou adicionar 450 gramas de açúcar cristal. E vou misturar muito bem a água com o meu açúcar. 24 gramas de gelatina sem sabor. São dois envelopes. Não tenho como substituir esse ingrediente por gelatina de sabor ou simplesmente retirar. Ele é importante para a textura final da nossa bala. E vou mexer muito bem para hidratar a minha gelatina. 20 gramas de gelatina do sabor desejado. Hoje eu estou utilizando a de limão, que remete a nossa caipirinha, a cachaça. Mas poderia ser de outro sabor. Morango, framboesa ou outro que você goste. E agora eu vou mexer muito bem novamente. E aqui, para completar os nossos ingredientes, eu tenho 200 gramas de cachaça. Eu prefiro que ela seja clarinha, branca, para não interferir na coloração da nossa bala. E agora eu tenho algumas opções. Se eu gosto do sabor mais suave, eu poderia colocar essa cachaça toda nesse momento. Porque durante a coxão, o álcool evapora e só fica as notas mais características do sabor da nossa cachaça. Como eu não gosto que ela fique muito fraca, mas eu também não quero que fique muito forte. Eu vou colocar a metade agora e vou deixar a metade para adicionar no final. Para ficar um sabor um pouco mais marcante. Eu poderia também deixar a cachaça toda para o final. Agora, antes de ligar o fogo, eu mexo super bem. E a partir desse momento, eu não vou mais mexer na nossa preparação. Eu vou utilizar aqui um pincel com a água e vou limpar as laterais da minha panela. Para que eu faço isso? O nosso açúcar, ele chega a uma temperatura muito alta. Então ele começa a queimar e ele vai trazer uma coloração e um sabor não característico para essa bala. Então a gente limpando essas laterais, não corre o risco de ficar açúcar grudado na bordinha. Agora eu vou deixar essa preparação ferver. Não vou mais mexer nela. Ela vai levantar espuma, vai subir bastante. E por isso o tamanho da panela ser maior. Eu fico de olho o tempo inteiro. Se houver necessidade, a gente dá uma baixadinha no fogo para que não derrame. E eu vou mostrando para vocês o resultado de tempos em tempos. Pode observar que a nossa gelatina subiu bastante, olha. E é isso que acontece. Eu vou continuar cozinhando ela sem mexer dessa forma. Olha, passado aqui 18 minutos, a minha gelatina começou a baixar. Mas esse tempo vai variar de acordo com o tamanho da sua panela, da soma do seu fogão. Então, quando ela começa a diminuir espuma, está vendo que as bolhas já estão um pouco maiores? Eu vou adicionar nesse momento a minha cachaça. E agora, com a minha cachaça adicionada, eu vou deixar cozinhar aqui mais um pouquinho. Um minutinho, dois minutinhos apenas. Para que agregue todo esse sabor e ela se misture bem. Aqui eu tenho um refratário que eu untei ele com óleo. Ele tem 18 centímetros de largura por 24 de comprimento. E 6 centímetros de altura. Eu tenho que já untar esse refratário antes de começar a minha preparação. Porque quando chega no ponto, eu já tenho que verter essa mistura diretamente nele. Agora, minha gelatina já deu o ponto e eu vou despejar sobre esse refratário untado. Todo de uma vez. Bom, agora que está pronta, eu vou deixar essa gelatina amornar fora de geladeira e sair todo esse vapor. Quando ela dar uma boa esfriada, eu vou cobrir muito bem com plástico filme e vou levar para gelar por 4 a 5 horinhas pelo menos. Ela tem que estar super firme para mim conseguir fazer o corte. Bom, a nossa gelatina já ficou na geladeira por umas 4 a 5 horinhas e já está bem firminha, olha. E nesse momento, eu posso cortar em tiras para facilitar tirar ela do meu refratário. Então, eu vou pegar a faca e vou cortar em tiras no comprimento dela. Agora, com o auxílio de uma colher, eu vou tirar a pontinha dela para mim conseguir puxar. Ela fica um pouco melada mesmo nesse momento, gente. Mas depois que eu passo ela no açúcar e deixo um dia na geladeira, ela fica numa outra textura muito mais saborosa, tá? Então, nesse momento, olha, eu pego cada tira e com o auxílio de uma tesoura eu vou cortando pedaços e já colocando em cima do meu açúcar. Porque se eu ficar sobrepondo uma a outra, elas grudam uma nas outras e fica mais difícil de tirar. Agora, é ir passando cada balinha no açúcar e colocando aqui no meu potinho. Ainda nesse momento, ela fica um pouco melada, mas depois de passada, a gente volta com ela para a geladeira e a textura fica outra. E eu vou fazer esse processo com todas as balinhas. Bom, pessoal, nossas balinhas ficaram prontas e olha a textura que delícia. Pessoal, fica muito saborosa, olha. Fica bem acentuado o sabor da cachaça. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Muita gente vai perguntar se deixa fora de geladeira ou em geladeira. A textura dessa bala, eu realmente prefiro ela gelada. Fica mais gostosa, mas é questão de gosto. Ela aguenta ficar fora da geladeira? Aguenta. Dependendo da temperatura da sua cidade. O rendimento dessa receita gera em torno de 750 gramas de bala ou umas 105 a 110 balinhas. Dependendo do tamanho que você cortar. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Muito obrigada pela companhia. Se gostou, dê um like, se inscreva no canal e até a próxima aula. Tchau, tchau!